Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês a minha coleção atualizada de redondinhas, tá? As únicas redondinhas que não estão aqui são as redondinhas da linha Bistro, tá bom? Pra quem não sabe, redondinhas são peças da Tapoé de 500ml, então, quando eu falar redondinha é 500ml, tá? Mas antes de mostrar pra vocês, eu quero pedir pra você já deixar um like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que vocês estejam gostando de tudo. Ao final do vídeo, deixem aí nos comentários. Se você é assim também como eu, gosta de coleção de redondinhas, tira uma fotinha, me marca lá no Instagram, que o meu Instagram vai estar passando aqui. Se você não me segue, vai lá me seguir, tá bom? Então, acho que é isso, né? Bora lá pro vídeo, vou mostrar pra vocês toda a minha coleção, tá? Vou começar, gente, mostrando por essa daqui, muito lindinha, que é a redondinha dos Smurf. Faz bastante tempo que ela veio na nossa vitrine, na nossa oferta da hora, a tampinha dela na cor azul. Ela é toda sem transparência, né? Olha só, não tem transparência nela, então não dá pra você ver o que você coloca aqui dentro, tá? Mas ela é muito linda, gente, muito linda mesmo, linda. Também tenho essa daqui do Safari, que já essa daqui tem a transparência, então o que você colocar aqui dentro, você vai saber o que você colocou. Olha só, que linda também. Eu gosto bastante, mas já tenho algumas vitrines aí, acho que veio, e eu não peguei redondinha pra mim, tá? Porque, né, gente, a gente também tem que se controlar um pouquinho, porque senão não tem lugar de pôr nada. A outra redondinha, gente, que eu tenho é essa daqui, que tá escrito Transbord Amor. Ela veio na vitrine, veio essa daqui na cor rosa, veio uma na cor azul e veio uma na cor amarelinha, eu acho, tá? Olha só que linda. Muito bonitinha, gente, coisa mais fofinha. Você coloca a biscoitinha, você coloca a bombonzinhos aqui dentro, tá? Essa daqui é a tampinha rosa. A outra que eu tenho, essa daqui é da Moana. Olha só que linda também. Da Moana. Também na tampinha vermelha, tem essa daqui dos Incríveis, dos Incríveis 2, ó. Essas tampinhas, gente, das redondinhas, elas cabem nas pragelinhas pequenininhas, tá? Nas pragelinhas, cabem no Turbo Chef também, essas tampinhas daqui das redondinhas. Tenho essa daqui, que é totalmente só com cor, né, não tem desenho nem nada, que é um tonzinho de rosa. Eu não sei se essa daqui é da mesma, do mesmo tom de rosa que tá na vitrine 8. Pelo menos na foto da vitrine 8, né, tá um tipo um rosa mais neon e a tampa tá um tom mais escuro do que a peça. Então, só vamos saber quando a minha caixa da semana 29 chegar, tá? Outra que eu tenho que faz muito tempo que veio também, eu acho que se viesse ia vender bastante, que é essa redondinha de chocolate aqui. Ela veio em algum, eu não sei se foi em 2018 ou foi em 2017, na vitrine 3. Eu sei por que é a vitrine 3, gente, porque foi na época da Páscoa que vem essa vitrine assim, com goza de chocolate, né? Então, eu lembro por causa disso, tá? Tô me tremendo, eu não sei por quê. Olha só que linda, com essas caldas de chocolate derramando aqui, tampinha na cor marrom. A outra redondinha que eu tenho, essa daqui, gente, ela veio em um brinde do mega encontro, né, de aniversário, que veio umas tamper caixas assim com frutinhas. E eu peguei pra mim, olha só que linda, tampinha um roxinho, ó, aí eu peguei pra mim, tá? Olha só que coisa mais lindinha, gente, lindinha, lindinha. A outra redondinha, gente, que essa daqui é muito fofinha também, que essa peça daqui, essa redondinha, essa decoração, eles vieram num PDA, porém, acho que quando eu vi no PDA, foi essa daqui que veio no PDA? Ah, não, não foi não, é, já veio no PDA, porém, eu não vendia tapoeira ainda na época, tá? Não vendia, não. Ah, na época que eu vendia tapoeira, foi o PDA Scrapbook que veio. Olha só, que linda, gente, essa. Mas eu acho que, se eu não me engano, essa daqui já veio numa porta da hora, acho que, ou foi outra, acho que foi outra. Muito linda, tampinha na cor rosa, mas é linda, gente, ó. Olhar encantador, linda, linda, linda. Olha, eu tenho uma redondinha também, que eu não trouxe aqui, só que ela tá no banheiro, que ela fica, eu coloco as, as, as passas de dente, né? Coloco o dente, só que eu esqueci de pegar, é num tomzinho de guava, por aí, a corzinha dela. Tenho essa daqui também, essa daqui, eu não lembro se eu peguei na oferta da hora, eu acho que foi a oferta da hora que veio, né? Elas veio uns kitzinhos, acho que era duas, por algum determinado valor, aí eu peguei uma pra mim, ó, boas festas. Muito linda, foi uma redondinha, acho que eu vendi bastante dela, quando ela veio. Se eu não me engano, foi a oferta da hora, gente, eu tenho quase certeza disso, tá? Muito linda também, gente, ó, muito linda. Outra redondinha, que é o meu xadózinho também, essa daqui tá escrita assim, sonhar é bom, realizar é muito melhor, gente. Olha isso, que linda. E cheio de confetezinhos aqui, eu tinha até uma dessa no site, no meu site de vendas, né? Só que eu já vendi, né? Essa daqui eu ganhei da minha antiga líder, da minha primeira líder, né? Que quando eu me cadastrei, eu acho que foi isso, eu acho que sim. É, já veio uma vez, gente, na oferta da hora, mas faz muito tempo. Veio por R$10,00, R$10,00, acredito se quiser. Só que também era só um por consultor na época, né? Aí eu fiz até um incentivo no meu grupo, eu vendi logo no comecinho, eu vendia pouquinho, né? Mas mesmo assim, eu fazia sorteio. Então foi bem no comecinho, acho que foi lá, foi 2017, mais ou menos, que ela veio na oferta da hora por R$10,00. E essa daqui eu ganhei da minha primeira líder, né? Quando ela veio fazer o cadastro aqui. Sonhar é bom, realizar é muito melhor. Muito lindinha, gente, muito lindinha. Outra redondinha, linda, que eu também, não é o meu xodozinho, que é essa daqui, ó, do Integrando Corações. Aqui fala, programa Integrando Corações, tá, poe? Agora não é Integrando Corações, agora é Integrando Novos Consultores, eu acho que é isso, tá? Aqui tá escrito assim, desenvolva as pessoas e elas desenvolverão o seu negócio. Olha só. Brown Newise, essa mulher aqui é da Tapoé, tá? Olha só. Aqui tem a foto dela. Né? Olha só, gente. E essa daqui, gente, essa redondinha, eu ganhei quando eu terminei meu Integrando Corações. No caso, não o meu. Então, né, foi quando eu, acho que, é, quando eu indiquei a Alexandre em 2017, né, pra adquirir o Tupper Fest, que eu não fui, pra adquirir o, ai, o brinde de indicação que eu consegui, que foi as Micropus na época, né. Então, o dele eu integrei ele todinho. Quando eu entrei na Tapoé, eu não consegui concluir o meu Integrando Corações, porque eu vendia pouco. Então, eu não tinha pedido sempre pra concluir. Aí, quando eu indiquei a Alexandre, eu consegui concluir todo o Integrando Corações, cheguei até o Tubo Chef, né, e ganhei a redondinha, essa redondinha aqui. Porém, essa redondinha não vem na caixa, tá, gente? Essa redondinha eu adquiri lá na minha distribuição. Eles entregaram. Todas as pessoas que integram o coração, né, que completam ali as 12 semanas bonitinhos, né, ganha a redondinha, mas tem que ir na distribuição, tá? E ela é muito lindinha, gente, ó. Ela é linda e eu gosto muito dela. Né, tipo uma conquistazinha minha. Outra redondinha, né, que é aqui do Jurassic, olha só, que veio na vitrine. Muito linda as crianças, tanto Laura como Isaac, eles gostam bastante de dinossauros, gente, gostam muito, 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 tá? T-Rex, olha só a tampinha verde. E temos mais, gente. A outra redondinha também é da Patrulha Canina, gente, que eles também gostam bastante. Quando veio, eu não pensei duas vezes em adquirir pra ele. Esse daqui é o Macho, olha só que linda, muito linda. Também da Patrulha Canina temos aqui a Sky, olha que linda, gente. Muito fofinha. Ai, eu sou, eu, quando eu vejo essas coisas na vitrine, eu já penso neles. E temos mais uma aqui, que é a do Chaves. Aqui fala, ninguém tem paciência comigo, Chaves. Acho que só isso. Olha só que linda. Que veio também aí na nossa vitrine. Olha só que linda aqui o sanduíche de presunto. O estilinho, né? Lá na pareba se chama baleadeira. Baleadeira é baleeira. Ai, gente, eu não sei. É um desses dois. Ai, brinquei muito com isso aqui. Misericórdia. E por último, mas não menos importante, que é essa redondinha aqui, que ela veio recentemente, né? Aí, ó, que é com esses bordados aqui, muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Olha só que coisa mais linda, gente. Tampinha na cor rosa. Linda, 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 tá? E a minha coleção de redondinhas. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. A minha coleção de redondinhas foram essas, tá? Caso você também faça a coleção de redondinhas, tira a fotinha e me marca lá no Instagram pra me ver a coleção de vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando também, gente, tudo que for crocante e seco assim, você pode estar armazenando aqui na redondinha. Bolachinha, colocar farinha, enfim. A peça é sua, você coloca o que você quiser. Óbvio, conforme as recomendações. São peças que não vão nem ao freezer e nem ao micro-ondas, tá? Então, são peças de armazenamento. Então, você coloca a bolacha aqui, vai manter a conservação por muito, muito tempo. São estanque e hermética, então, não vaza nada. Pra abrir, gente, ó, você levanta aqui, ó, e vai deslizando os seus dedos na peça. Abre super rápido. E pra fechar, você coloca assim, ó, e vai de encontro aqui, deixa eu apoiar aqui, com uma abinha, tá? Então, é só uma peça super simples de abrir e de fechar, tá bom? E essa foi a minha coleção de redondinhas da Tapoe. Como eu falei, eu tenho outras redondinhas, porém, são da linha Bistrô, então, não achei necessário mostrar aqui pra vocês. Eu acho que vocês já conhecem. Tá? Quis mostrar só essas com desenho, essas com estampa, enfim. Tá bom? Era isso. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.